E segura os peitos! Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente... Aleatório! Aleatório! Fecha os vidros, gente, com o barulho lá de fora... É terrível, tem que fechar! É, por causa... A gente anda a dois por hora, tudo fechado ainda... Ainda tem que fechar o vidro! É, isso mesmo! Meu Deus! Esperar o mesmo com o vídeo! O que que é o vídeo de hoje, meus amores? Fiz o primeiro rolê, depois da cirurgia? Ai, que legal! Já avisei que vai dar merda isso! Aproveitar que o Jonathan chegou, né? Que agora vocês tem que me obedecer... Primeiro rolê, mentirosa! Segundo que tu leva a nós! Segundo que ontem você nos escravizou, esqueceu! Não, mas ontem foi muito rápido, hoje é rolê na City! Foi um movimento, ontem foi só ali pertinho de casa! Hoje tá de boa, entendeu? Aproveitar que o Jonathan tá gravando, não tava em casa, né? Ele não ia reinar, vocês não vão contar! Da hora que eu vou contar! Vocês tem que me obedecer, não! Ah não, tá! Seguinte, hoje eu vou lá visitar meu pai! Eu nem avisei ele que eu tô indo! Que responsável! Só sei que vai sobrar pra nós! O que? Faz tempo que eu não vejo meu pai! Você não avisou ele? Não! Ai, café! Tem que ser velho mesmo! É, você vai brigando! É aqui, café, não é? Aqui? É! Lascar com ele, tenho certeza que... Que Deus! O Jonathan vai brigar com nós, café! Tenho certeza! Ah, vai devagar, café! Ai meu Deus! Deixa o Jonathan brigar com vocês! Agora não é nem a 2 por hora! Tão andando a 1 por hora! É, deixa o Jonathan brigar com vocês! Não dá nada! Então galera, eu vou lá visitar o meu irmãozinho e o meu pai! Que eu não vi ainda eles depois da cirurgia! Eu só vi eles dois dias antes de ir pra cirurgia! E eu tô morrendo de saudade, então eu vou lá! Você acha que o teu pai vai gostar de ver você lá? É! Vem Gina! Para que vai! Como que vai? Se não é pra você sair de casa! Ele vai brigar com você! Ele vai gostar, ele vai gostar! E vocês tão gostando, né galera? De rolê! O que que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando depois de ver meu pai... Ah! Além de eu tomar, xingando... Ah! 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 Depois de ver meu pai, tô pensando em ir lá dar uma volta na rada gigante! Eu mal conheço o teu pai e tenho certeza que ele já vai brigar comigo por causa de tirar você pra rua! Oh! Shopping Atlantic aqui do lado, né? É! Não sei! É, né? Eu podia me levar no shopping tomar um milkshake, né? Não tem no shopping! Ah! Você não pode! Você fez limpo! Vai tomar um milkshake! Eu tô ferrado! Sim! Não! Não! Pelo amor de Deus! Ah! Só um milkshakezinho! Eu vou deixar você escolher! Não! Oh Dani! Não é assim! O que que vai abrir? Tem moto passando aqui Dani! Meu Deus! Não vai abrir a porta Dani! Tá doida? Como é que você vai? Agora o pai dela vai surtar com o nosso café! Tá maluca? Que você... Mas... Trava essas portas hein! Você vai descer aqui! Tá ficando doente! Aí... Sabe dirigir Dani? Sei dirigir! Eu sei! Mas eu não quero! Ou não inventa a história vocês dois! Vamos dirigir! Ah tá! Vamos me deixar aqui no meio do... Você vai ir junto lá xingando o pai dela! Não! Vai surtar com você! Meu pai não vai xingar! Galera! Meu pai é muito gente boa! Vocês... Quer dizer... Então eu vou sair então! Não! Vocês não viajam! Ai! Como é que eu vou dirigir? Boca aberta! Ah! Eu tô vazando! Não! Faz favor! Oh Dani! Oh Dani! Não viaja Dani! Oh Dani! Oh Dani! Oh Dani! Caloca a guria! Oh café! Vai atrás dela! Como é que eu vou atrás dela? Vou deixar o carro abandonado! Oh Dani! Filha da mãe! Desgraçada! Volta aqui miserável! Não posso me dominar! Oh! Ele sumiu no meio do trânsito! Cadê ela? Sumiu! Oh Dani! Eu não posso ficar parado aqui! Filha da mãe! Nossa! Filha da mãe! Calor ainda! Calor ainda esse carro! Agora me deu mais calor ainda! É! Ai! E agora café? E agora? Vai ter que parar o carro e ir atrás dela! E ir atrás dela aonde? Ela já se enfiou no meio do pessoal todo ali! Meu Deus! Que inferno! O que eu vou fazer agora? Segura as tetas e vamos lá! Como é que não vai achar ela agora café? Eu vou chegar em casa sem a Dani já não ficar enchendo o saco? Loqueando? Não é para ela desgrudar de mim! Onde é que nós vamos parar aqui? Não tem? Não vai para parar a Dani Janela! Me chama de Dani! Vou ligar para ela! Ligue para ela e vamos lá no meu pai! Qualquer coisa a gente encontra ela depois! Filha da mãe mesmo! É louca desperta! Tu também foi falar do shopping! Tu foi falar do shopping! Que era aqui do lado! Essa burra também né? Ela estava louca para dar um perdido né? E tu também! Eu queria ter ido! Eu vou nem te bater! Tu ajudou! Tu ajudou! Porque tu destravou a porta! Eu vi tu ajudando ela! Eu vi a sair! Tu destravou a porta! Poxa! Aí tu tirou e ia deixar aquela louca! Que nem carteira! Não tem de jogar para mim! Claro! Pelo menos tu ia chegar em algum lugar! Para Janela! Eu vou te abandonar! Eu vou sair do carro! Vou embora! Já olhou para alguém e pensou! O que passa na cabeça dela? Quer no teu pai? É galera! Está vendo só a cambada que eu tenho que andar? Olha só como é que são! Poxa! Que sacanagem! Estou levando vocês para passear! Vocês estão uma semana inteira trancada em casa junto comigo! Uma mentira! É só para dar um rolezinho ali mesmo para voltar para casa! Não precisava disso! A dois por hora! Agora eu estou fudida né! Porque agora o que eu vou fazer? Onde é que eu vou achar essa louca? Eu não posso ir para casa sem ela! Não sei! Vamos lá no meu pai! A culpa é sua! Não! A culpa é sua! É sua! Nós vamos lá na casa do pai! E você vai pegar o celular para ligar para ela! E vai tentar dar um jeito de encontrar ela para nós pegar ela quando estiver indo embora! E se ela não vier embora ela também não entra mais em casa! Porque eu vou contar para o Janela que foi ela que quis me abandonar! Que ela contou mentira! Sabe o que eu vou fazer? Você vai ver! Eu vou dizer para o Janela que ela me arrumou! Me enfiou dentro do carro! Que ela queria fazer isso aí de maldade! Não perdido! Eu vou fazer ela se fuder! Tá! Não sendo eu no meio! Beleza! Vamos combinar assim então! Tudo foi ela! Tá! Vamos logo lá para o meu pai! Não foi ela! A gente resolve isso! Não fiz nada! Nem! Nunca fiz nada! E olha que buraco! Ah! Que buraco! Fazer o que? Tá chacoalhando! Cada segundo tem buraco! Tá chacoalhando! Abra a porta! Ainda tem que abrir a porta de novo! Ainda tem que abrir a porta de novo! Tu vai andar comigo toda mijada fedendo! É teu carro não querido! Vai e abre! Calma! Abre café! Calma! Ui! Tô doendo na sua casa! Que saco! Caramba! Até quando vai isso? Tô doendo nessa casa! Tu não tá na casa! Tá no meu carro! Então tô doendo nesse carro! Não sabe nem o que fala! Fica segurando! Meu pai vai ficar muito feliz! Aham! Vai levar uma bronca! Tomara! Tomara que levar uma mijada! Tomara! Tomara! Ele tá com os problemas! Ele não pode sair de casa! Ele não pode me ver! Se ele tiver uma cabeça boa ele vai brigar contigo! Olha! Não pode me ver! Oi! Vem da mesa! 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 Ai que gostoso! Que sadate que a manã tava! Cadê o pai? Ei! Não vai me ver! Eu vim te ver! Oi! Tá chato! Lora nem vai ficar aqui! O que que tu tá fazendo aí? Eu vim te ver que não vai ficar na casa me ver! Olha! Tem que esquentar minhas bolsas de água quente! Que loucura rapaz do céu! Tu não vai... Isso aí é uma coisa! Isso é caso de médico! É caso de hospício! Eu falei! É caso de hospício! Eu falei! Olha lá a cara! Olha! O pai tá dizendo que é caso de internar! Que a gente tem que ter vindo! Sai de casa! Porque não! Não é pra vim! Tá me filmando hein! Mas não é! Mas não é! Obrigou eu gravar ainda isso! Achando que o senhor ia gostar de vim aqui! Ai que gostou! Eu tava precisando sentar na casa! Não era nem pra tá aqui tá! Ia gostar de vim aqui desse jeito! Toda amarrada! Cheia de bolsa! Bolsa quente ainda nesse frio! É bolsa quente? Aham! Meu Deus! Que perigo né! Viu? Eu falei que ele ia ficar... Perigo daí! Perigo daí de algum... Complicar alguma coisa né! Eu falei! Esse que é o maior perigo! Não! Tem nada que complicar pra tudo certo! Ai agarrada! Aham! Tem que segurar! Fala mano! Fala! Fala pra mano! Você é louca? Diz e fala pra ela! Você é louca sair de casa desse jeito? Fala! Liga pro médico dela! Não pode ficar assim é! Tem que ligar pro médico! Chamar! Pode vir né! Ver o mano né! Não! Vem aqui! Pode! Pode! Fala pra ela! Fala pra ela! Pode! Não pode não! Não pode não! Viu! Não pode! Como é que sai de lá desse jeito? Dessa maneira? Fala! Vem cá! Viu! Falei que ele ia gostar! Falei! Eu falei! Eu falei! Olha a cara dele! Quem gostou! É! Gostei! 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 Se é outro caso, é caso de internação! É 20 dias ou 25! É! Aham! Pois é! Certo é 30 né! É nada! Certo! Certo! O certo é 25 a 30 anos que eu moro! Não! Mas eu então não peço! Vem nem a metade do tempo! Metade do tempo! Ah! Ai meu Deus! Vocês são muito paranóicos! Paranoico! É! É uma questão de paranoia! É uma questão de saúde né! É verdade! mas a minha saúde também eu tô aqui segurando só Jesus na causa só Jesus na causa e o médico também, tem que chamar o médico é, isso aí é caso de hospício cara, vocês dois vão lá no mal de mim é isso, não é, senhor? viu quem manda aí, ó, ainda perde a vocês vão ficar falando mal de mim? isso é caso de hospício, né, é caso de médico isso é um hospício médico isso é um hospício médico vai internar isso aí, né? vou embora olha lá com as bolsas penduradas ai, não é não pode estar aqui vai vai, abre a porta sozinha abre a porta pra mim, café ainda tem que abrir a porta, ainda saco, né, cara vem lá ver e fica mexendo louca dizendo que eu tô louca que eu tô louca, que eu tenho que internar ele não tá ai, café vai ali, com dor mas eu tô com dor eu saí e me arrependi eu saí e me arrependi se não soubesse a dor que eu tô na minha esposa legal, né perfeito eu avisei mais uma vez aí eu avisei que mais uma vez culpa dela eu vou terminar contigo nossa, meu pai pega o bolsinho da gente quero o cara sair pra sair das rodezinhas de calcinha justa e mostrando ai, de novo esse mesmo papo tentando aí tentando aí ah, esse aumento, meu amor eu fui pra uma tarde eu vou terminar contigo eu não quero eu tô saindo certeza que não foi pro pai como é que você vai me provar que você saiu lá no teu pai eu gravei eu gravei o pai dela deu uma expor nela porque ela foi pra lá é do efeito mas é que é a única roupa que eu consigo vestir de baixo pra cima não, ela só vai sair sem dúvida ah, não olha que ela vestiu uma roupa mas na verdade ela não pode nem sair, tá ei o médico proibiu ela de sair ela tá saindo o médico proibiu ela de sair e ela tá saindo eu não sei porque eu fui ver meus pais não é nem por isso tá bonzinho o que foi? não, tu tem que brigar com ela porque ela saiu o que foi? ela que me obrigou ela que... ah, pra lidar com o que? andar com homem o que que tu quer? cerveja maior dessa? eu quero me enlumar agora também bem feito quem que ela andou com dor não deveria ter saído bota os negócios em mim eu não vou botar pô nenhuma vai lá e bota manda um outro lá então botar ahahahah É pra ver que vão estar, gente. A casa caiu pra você, gente. Pode subir pra lá. A casa caiu. Olha lá, você pode. Eu corto todo um mês agora. Um mês. Mas é, espero que o cara saiu pra sair da rolezinha. Concordo. Bem feito. Eu vou sair do meu carro. Isso aí, vai dar uma rodada de camada. Dá a mesma pedra agora também. Vai, Trevita. O que foi? É assado, mano. Bem feito. Onde, deixa eu te sentir. A casa caiu pra você. Não, não, não. Todo mundo briga com o amigo. Pode deitar, senão eu vou chamar o médico. Vai! Vai!